Boa tarde para todo mundo, mais uma tarde aqui com vocês para uma live imperdível. Hoje eu vou conversar com a Isabelle Fogácia, diretamente da Inglaterra. Estou fixado que é Londres, por causa da capital, mas diretamente lá da Inglaterra. Ela vai dizer para a gente onde ela se localiza exatamente. A minha amiga Jéssica H3, me dá um retorno se o meu áudio está bom, por favor. Estou vendo, meu amor. Só me dá um retorno quem está online, por gentileza, se o áudio está saindo bom. Para eu já iniciar aqui com a Isabelle. Obrigado. A Isabelle já entrou. Então, gente, essa convidada de hoje é super especial. A Isabelle tem pouco tempo de residência na Inglaterra, mas pelo que ela me contou, ela já está amando. E a gente se conheceu aqui através do Instagram, meio que numa coincidência. Estava procurando uma pessoa para entrevistar que pudesse representar a Inglaterra. E enviei um direct para ela e ela aceitou, graças a Deus. Então, vamos só esperar ela entrar aqui para a gente já dar início a esse papo aí, que vai ser super bacana. Danadão, Lucas Penteado, obrigado pela presença. Isabelle vai entrar aqui. Olá. Hello. Hello. Tudo bem? Tudo bem, Isabelle. Tudo ótimo. Para quem não sabe, é a primeira vez que a gente está se vendo assim no vídeo, né? A gente só falou até agora por áudio e por mensagem. Sim. Você está bem? Estou bem. Estou com a minha filha um pouco doente hoje, mas está tudo bem. Já está bem melhor. Que bom. Vai dar tudo certo, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a minha pauta. A gente vai fazer as perguntas meio aleatórias, mas tudo dentro do que já foi conversado. A minha mãe já está aqui na live. A minha irmã também. Olá para elas. Oi para as outras que eu não conheço. Juliane, sua irmã? Sim. E a minha mãe é Tânia. Juliane, muito prazer. Então, vamos começar a desenrolar. Tem alguma coisa que você vai contar aqui hoje que a sua família não sabe? Não sei. Vamos ver quem sabe. Tem coisas que eles não sabem mesmo. O interessante dessas lives é que, às vezes, os nossos próprios familiares, amigos, eles sabem que a gente mora fora do país, que a gente viaja, mas muitas vezes não sabe o perrengue, a dificuldade que é para conseguir um documento específico, né? Sim. Então, são coisas desse tipo. Então, vamos lá, Isabelle. A gente não quer preocupar as pessoas que estão lá no Brasil, que não vão poder fazer nada pela gente, né? E a gente acaba nem contando e esquece depois. Isso é verdade. Inclusive, a Isabelle, ela tem um canal no YouTube. No finalzinho, eu vou deixar aqui o nome desse canal para vocês. E ela está fazendo muitos vídeos, inclusive, sobre alguns perrengues e dificuldades, né, Isabelle? Que você passou em Portugal, que foi o teu primeiro país de entrada aí na Europa. Mas, hoje em dia, já está na Inglaterra. Então, vamos focar na Inglaterra. Por que Inglaterra? Então, vou tentar resumir, né? Mas, eu morei em Portugal dois anos, desde 2018 até fevereiro desse ano. E eu não me acostumei em Portugal, não me adaptei onde eu morava, lá em Portugal, e eu decidi voltar para o Brasil. Só que o meu marido, ele falou assim, o Luan, ele falou assim, se a gente voltar para o Brasil, é muito provável que a gente não volte mais para cá. E aí, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos para a Inglaterra? Tipo, assim, do nada. E aí, eu falei, eu já estava aqui, né? E, realmente, ele tinha razão. Se eu voltasse para o Brasil, ia ser muito difícil eu voltar para cá. E aí, eu falei, tá, então vamos. E a gente decidiu em Inglaterra, porque ele já morou aqui, na Inglaterra, quando era mais jovem. Então, foi uma coisa assim, que puxou a gente para cá. Outra coisa, a língua, né? O inglês, porque é a única língua, assim, para nós mais fácil. Francês, italiano, sei lá, as outras línguas, eu não tenho nenhum contato com essas línguas. E o meu inglês, na verdade, ele era intermediário, porque eu fiz escola de inglês no Brasil, né? Mas, depois que eu cheguei aqui, eu descobri que ele está bem fraco. Bem fraco. Falando em inglês e que você é do Paraná, eu acabei de... Tem dois amigos meus aqui de Maringá, que eu te falei que eu já fui, adoro, né? E eles entraram aqui na live. Falar inglês com esse R, Paranense, que vocês têm, ajuda? Ah, não sei. O pessoal fala, assim, que a gente fala... A gente, na verdade, é a gente o brasileiro, né? Os ingleses falam que a gente fala um inglês muito bonitinho, fofinho, eles acham, assim, sabe? Mas, não sei se ajuda, acho que não. O inglês, e para mim ainda, eu aprendi inglês americano. Então, para mim, é mais difícil ainda, porque o inglês deles é bem diferente do americano. É igual o português de Portugal e o português do Brasil. Eles falam coisas, palavras diferentes do que é usado no inglês americano. É igual, né? A pronúncia é diferente. E aqui mesmo, na Inglaterra, cada... É tão pequeno aqui, mas cada lugar que você vai tem um sotaque diferente. Então, é bem difícil. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é... Nos países da Europa, geralmente, é muito comum você ver um dialeto diferente em cada estado, né? Que lá são províncias. Acho que na Inglaterra não existe esse negócio de dialeto, né? Acho que não. É mais um sotaque que predomina. É só um sotaque mesmo, é. E acho que gírias, assim, né? Talvez. Mas, acho que não. Tá. E aí, quando você fala que vocês decidiram mudar pra Inglaterra, parece ser uma coisa que foi muito fácil, mas isso envolveu uma decisão, ah, cansei de Portugal, quero voltar pro Brasil. Aí, o seu marido falou, não, então vamos pra Inglaterra. Ou isso foi amadurecido com o tempo. Como é que foi isso, exatamente? Então, foi assim. Aí, eu falei pra ele, né? Que eu até fiz uma... Fiz uma chantagem. Falei assim. Então, eu vou pro Brasil passear, pelo menos. E aí, quando eu voltar do Brasil, a gente muda pra Inglaterra. Demorou, assim, acho que uns quatro, cinco meses pra gente... Pra ele mudar. Porque o nosso plano foi que ele mudasse primeiro pra ele chegar aqui, conseguir juntar um pouco de dinheiro aqui mesmo, né? Economizar, guardar dinheiro pra conseguir alugar uma casa. Também porque aqui é bem difícil alugar casa. A maioria é por imobiliária. E eles sempre querem muitos documentos. Eles querem, como é que fala? Saber outras... De outras aluguéis, né? Que você já fez... Não é experiências... Eles querem um histórico, não é? Um histórico, exatamente. Um histórico... Então, ele veio primeiro, porque a gente tinha cidadania... Cidadania, não. A residência em Portugal. Então, a gente estava tranquilo lá em Portugal. E era melhor pra nós estar lá até tudo ficar estável aqui. Ele ficou de novembro até fevereiro aqui sozinho. Depois que eu e a Liz viemos. Aí a gente já veio, a gente já tinha casa. Já tinha tudo certinho. Que ele mesmo arrumou tudo aqui. E pra gente vir pra cá... Primeiro, ele mandou currículo pra algumas empresas. Pra ver se chamavam, assim. Bem no começo, quando a gente decidiu, ele já foi mandando uns currículos. E aí, essa empresa que ele começou a trabalhar aqui, ligou. Perguntou pra ele se ele falava inglês. Fez uma entrevista básica, assim, com ele. Ele já falava inglês desde a última vez, né? Sim. Ele já falava inglês, não assim, fluente, mas bem melhor do que eu. Por exemplo, ele já entende bem, na verdade, sabe? O problema é entender bem eles. Então, ele entende bem. Então, ele se deu bem. Apesar que eu também fiz a entrevista. E mesmo tendo o inglês intermediário, fiz a entrevista na mesma empresa que ele, por telefone. E eu também passei na entrevista. E o meu inglês não é assim... É bem menos do que o dele. Bem menos. Mesmo. Então, não é assim tão difícil. O pessoal deve ser insegura. Eu não sei qual é o problema de vocês com essa insegurança com relação à língua. Não. O problema maior é você entender que eles falam muito rápido. Eu entendo muita coisa se falar devagar. Só que aí, como eles falam correndo, esse que é o problema. É muito rápido. E aquele sotaque que eu falei. O Luan, ele aprendeu inglês britânico. Então, pra ele é mais fácil. Eu, como aprendi o inglês americano, é bem diferente. Eles falam assim, tipo... Eu sempre falo esse exemplo, que é um dos micos que eu pago geralmente aqui, toda vez que eu vou no mercado. Eles vão falar... Pergunta se você quer um saco. Uma sacola. Aí eles falam... Do you want a bag? Eles falam bag. E os americanos falam bag. Então, aí, pra mim, é... Esse que é o mais difícil, no caso. Mas, voltando lá, né? Pode falar. Eu ia entrar nesse assunto também da questão da pronúncia britânica. Eu sempre concordei. Acho muito lindo o sotaque britânico. Porque eu acho que é menos dificultoso. Porque eles leem, realmente, como tá escrito. Na maioria... Acho que 80%, né? Diferente do americano, que ele troca, às vezes, o D, o T por um R e o britânico não. A questão do A, eles pronunciam como um A mesmo, americano. Na maioria, às vezes, é como um E. Então, eu já estudei um pouco de inglês britânico. Inclusive, o meu professor, ele... É o Guilherme, que ele é de Santa Catarina. Acho que foi o melhor professor de inglês que eu tive. Assim, como ele morou na Irlanda, o inglês que ele passava pra gente era o inglês britânico. Eu achava incrível. Achei muito fácil, né? É muito lindo o inglês britânico. Eu também acho. Eu acho muito bonito mesmo de ouvir, assim. De falar também. É só questão de costume, eu acho. E fora que tenha... Fora que tenha aquela história toda de que é o inglês raiz, né? É. Isso, pra mim, é muito influenciável. Sim, sim. É, tem esse fato também. Sim. Mas algo que você me contou, Isabelle, que eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente também, é essa decisão que, de certa forma, de início, eu acho meio maluca, mas que eu super apoio, que é... A sua filha, ela tem que idade agora? Três. Três anos e seis meses. Só que vocês saíram praticamente após o nascimento dela do Brasil, né? Ela tinha um ano. Então, como é que foi essa decisão? Sair do Brasil, pra quem não sabe, a Isabelle é formada em Direito, né? Sim. Eu queria que você contasse também se você chegou a exercer a profissão aqui no Brasil ou se não. Mas você era uma pessoa estabilizada no país, que simplesmente decidiu largar tudo aqui com uma filha pequena e marido, pra uma incerteza. Acho que em busca do sonho perfeito, né? É. Então, na verdade, foi assim. Eu trabalhava no Brasil, sim. Eu nunca advoguei, mas eu trabalhava com juiz de Direito. E já fazia muitos anos, inclusive. Já fazia cinco anos que eu era assessora, mas eu já tinha estagiado quase cinco anos. Então, já fazia nove anos que eu tava trabalhando no fórum. E eu posso dizer que eu ganhava bem. Muitas pessoas iam querer o meu salário. E o Luan tava se formando em engenharia. Não sei o que ia ser do futuro dele, mas ele tava trabalhando num lugar bem legal também. A gente tinha uma vida super estável. A gente tinha uma casa pequena. Só tinha um quarto, mas não precisava pagar aluguel, porque era nossa. E tinha carro. Basicamente, a gente tinha tudo. A minha filha tava indo pra escolinha, que era da escolinha da madrinha dela. Então, super de confiança. E, do nada, a gente resolveu vir pra cá. Na verdade, não foi do nada. O Luan já morou aqui. Ele morou quase dez anos aqui em Portugal. E, nesse tempo, ele morou quase um ano aqui na Inglaterra. Então, a maior parte do tempo foi em Portugal. E ele sempre teve o sonho de voltar a morar aqui. Eu não. Eu sou uma pessoa muito fixa no lugar. Tanto que eu nem gosto de mudar de casa. Pra mim, é um sofrimento ter que mudar de casa. Você deve ser muito apegada à zona de conforto que você vive aqui naquele momento, né? Sim. E eu também era muito apegada à família. Coisa que o Luan não é. Porque ele já tinha passado pela experiência de morar fora. Então, quem passa por essa experiência, muda a vida da pessoa. Morar em outro estado, em outra cidade, em outro país, muda demais. E ele já tinha uma cabeça diferente da minha. Eu já era do interior, ali do Paraná. Nunca tinha saído dali. E eu realmente nunca tinha saído dali mesmo. Vocês são da mesma cidade? Da mesma cidade. Sim. Eu só tinha... O máximo que eu tinha ido foi pra Vitória, no Espírito Santo. Passar uma semana, assim. Lógico, eu viajava, assim, pra casa da minha avó, em Santa Catarina. Em outros estados já fui também. Mas eu nunca tinha saído do país. E nunca tive vontade, assim, aquela vontade de verdade, sabe? Eu nunca tive. Já tinha pensado em morar nos Estados Unidos, ou até aqui na Inglaterra. Mas nunca tive aquela vontade. E aí, quando o Luan foi se formar, que foi no final de 2018, no começo do ano já, eu fui lá e comprei passagens parceladas até o final do ano, pra gente vir passar 15 dias em Portugal. E aí, quando eu entreguei as passagens de presente pra ele, pra gente vir pra cá. Surpresa. Surpresa, hã? Ele... Eu combinei com um amigo dele que mora aqui em Portugal. E falei pra ele... Só um adendo aqui. Vê-se já, então, que você queria muito fazer uma viagem internacional. Sim. Eu queria muito. Isso eu queria. E aí, eu combinei com um amigo do Luan. Eu perguntei se a gente podia ficar na casa dele e tal, né? Porque é caro vir pra cá. E ele falou que sim. Então, tava tudo certo. E daí, quando eu entreguei as passagens e fiz a surpresa pro Luan, ele já, no primeiro dia, falou assim, não vamos mais voltar. Vamos ficar lá. Aí, inclusive, antes de eu dar a passagem pra ele, eu contei pros pais dele e os pais dele falaram assim, ai, o Luan não vai querer voltar. E realmente. Aí, ia passar uns meses até a gente conseguir... Até a gente ir. Não lembro quanto tempo. Não lembro, pra falar bem a verdade. Quanto tempo antes que foi. Mas eu sei que aí a gente falou, tá bom. E ele falou assim, vamos pra Portugal. Vamos ficar lá. Aí, eu fiquei pensando assim, será, né? Porque eu tinha um emprego bom. Porém, emprego bom, estabilidade e tal. Só que eu já não queria mais trabalhar onde eu tava trabalhando. Porque depois que eu tive a minha filha, eu mudei um pouco a minha cabeça. Eu trabalhava na vara da infância lá no Brasil. E a vara da infância tem muitos problemas que todo mundo sabe, né? Com crianças maltratadas e adolescentes e tanta coisa. E depois que eu tive a minha filha, eu comecei a levar pra casa essas coisas, sabe? Eu não era assim antes. Eu trabalhava, eu ia pra casa. Claro que eu pensava. Mas não assim, tão, de maneira forte. De se envolver tanto, né? É. Eu chegava em casa e eu até contava alguma coisa pro meu marido que eu tava mal aquele dia. Mas não era assim aquela coisa. E depois que eu tive a minha filha, eu comecei a pensar demais nisso. E, ao mesmo tempo, eu desenvolvi um lado que eu não conhecia meu. Que eu gostava de ajudar mulheres grávidas. E eu quis, e eu resolvi que eu queria sair mesmo da área de Direito. Porque nunca foi uma coisa que eu quis de verdade. E eu queria sair dessa área. E eu pensei, então é a deixa pra eu sair, né? Eu ir embora do país. Eu já aproveito e já saio. Dou oportunidade pra outra pessoa ficar no meu lugar. E tento, e já tento buscar o que eu quero. E eu já sabia que em Portugal tinha o curso que eu queria, que é de doula. Eu fiz aqui o curso de doula. Então, aí foi assim, eu concordei. Pro Luan foi bem mais fácil. Pra ele era assim, tipo, a gente vende tudo e vamos embora. Pra mim, eu pensei um pouco. Eu pensei também... Tem um apego, né? É, no lado da família também. Mas não foi uma coisa que me apegou tanto naquele momento. Eu pensei que ia sentir saudade. Mas eu logo pensei, assim, que tratando aqui não ia ser tão difícil. Mas depois foi. Depois eu conto essa parte. Foi bem difícil depois. Então, o apego na família pegou, mas não pegou muito no começo. E aí foi assim que a gente decidiu. Eu fui lá, conversei com o meu chefe. Ele pediu pra mim pra eu ficar até o último minuto trabalhando lá. E eu realmente fiquei. Eu fiquei até umas duas semanas só antes de viajar. Eu fiquei trabalhando. Organizando tudo da viagem e trabalhando no fórum. E foi assim. A gente foi pra Portugal. E levou a nossa filha. E tem a questão da minha filha. Que você perguntou, né? Com filha pequena e tal. O Luan teve uma experiência boa em Portugal na época que ele morou. E ele falava que as escolas eram melhores. Segurança. E realmente, Portugal em segurança. Nossa, não sei. Eu sei que ele é, na verdade, um dos países mais seguros do mundo. E realmente é muito seguro lá. E eu pensei nessa parte da minha filha. Porque, inclusive, acho que um mês antes da gente ir viajar. Entraram na nossa casa, lá na nossa cidade. E roubaram, furtaram a moto do meu marido. E aí ele falou, não. No Brasil. É o destino mesmo. A gente tem que ir embora. E a nossa cidade é muito violenta. E a gente pensando nela também, optou por mudar pra Portugal. Então, essa questão também, eu acho que, de ter uma filha pequena e proporcionar uma educação melhor, uma convivência no âmbito onde ela pudesse ser bilingue, que você acha que é muito importante, né? Acho que deve ter pesado muito pro seu marido. Acho que assim como ele teve essa... Pôde ter essa educação, ele quis propiciar também pra filha de vocês. E algo que eu acho também super interessante é que muitos pais, eles não têm a noção de que colocar o filho desde pequeno, criança, pra fazer uma segunda língua, isso pode ser muito, muito bom pro futuro da criança. Eu digo isso porque eu lembro que lá pelos meus 12 anos, né? Já era uma idade que eu precisei chegar pros meus pais e falar, olha, eu gostaria muito de estudar uma segunda língua, uma terceira língua. E, por ser de família simples, eles falavam, não, não tem necessidade, não podemos pagar. Então, fica um pedido aqui, né? Então, você, pai, se pode proporcionar essa educação a mais pro seu filho faça, que vale super a pena. É. Então, como a gente falou aqui, Isabelle nunca tinha saído do Brasil, né? Não. Como é que... Acredito que a sua imigração em Portugal tenha sido tranquila. Mais ou menos, aqui foi mais fácil. Tá brincando? Sim. Porque eu tenho, o Luan tem cidadania portuguesa, né? Claro, tem essa parte. Mas aqui é bem mais fácil do que Portugal. E rápido, bem mais rápido. Mas, no caso, isso pra você ou pra ele? Quando vocês chegaram, ele já tinha cidadania ou ele solicitou estando aí? Não, é assim, lá em Portugal, ele pegou a cidadania antes de vir pra cá. A cidadania portuguesa. Mas, pra mim, como brasileira e esposa, né? Eu achava que Portugal seria mais fácil, né? Porque Portugal é país irmão do Brasil e muitos brasileiros vão pra lá. Mas, em Portugal, demora, em média, um ano ou mais pra você conseguir pegar a tua residência. E aí... Que é residência... Essa que é a permissão de, tipo, um pacto, né? É uma carteirinha de residência que você tá legal, né? Em Portugal. E aqui também... Você consegue ser esposa de cidadão. Não, a de Portugal, a gente conseguiu com o trabalho, né? Por estar trabalhando lá. E a daqui, eu consegui por ser esposa. Essa que é a diferença. Claro que aqui, quem vem pra trabalhar não consegue, assim, a residência é tão fácil. Acho que eu nem sei como que é, falar bem a verdade, como que é quando as pessoas vêm pra cá e... E pegam residência, se não for esposo ou mulher, devolveu. Mas, eu sei que, assim, aqui demora... Quando tava sem o coronavírus, demorava mais ou menos um mês, as pessoas relatavam. O meu demorou quase seis meses, mas acho que foi por causa da pandemia mesmo. E lá em Portugal, demorou o meu um ano pra ficar pronto. Só que demorou um ano, porque a gente correu muito atrás. Mas, se não, teria demorado mais. Então, vamos aqui pro início. Como é que foi a sua chegada a solo britânico, né? Sua imigração lá. Pra quem não sabe, gente, o Reino Unido... Eu não sei se você sabe dessa história. Mas o Reino Unido, ele é basicamente, né? Ele é constituído pela Inglaterra, país de Gales e Escócia. E a Grã-Bretanha inclui esses três países e a Irlanda do Norte, não é isso? Sim. É basicamente isso. Então, quando você está em países como Portugal e precisa ir pra Inglaterra, você tem que fazer uma segunda imigração. Porque não são países de um mesmo tratado, apesar de serem países da UE. Eu tenho que fazer uma imigração. Então, como é que foi essa sua chegada lá na imigração inglesa? Eu digo isso porque acredito que você e o seu marido devam ter feito separadamente. Ele foi pra fila da UE e você pra estrangeiros, né? Não, eu fui sozinha pra cá com a minha filha. Ele já tava aqui. Ah, é verdade, sim. É. Então, foi assim. Primeiro que desde a hora que eu entrei no avião pra vir pra cá, era tudo inglês. Mas ninguém falava português. Nenhum aeromoça, ninguém falava português naquele avião. Só eu e a Alice. E aí, quando a gente chegou aqui, na imigração, foi bem tranquilo pra mim. É que eu tinha visto também, né? Eu tinha o family permit, que é o visto de seis meses pra esposa ou pra esposo de europeu, no caso. Ou pra qualquer parente de europeu que estiver morando aqui, pode pedir o family permit. Existem dois tipos de family permit. Eu pedi antes, eu fiz antes, mas você pode pedir na hora que você chega no aeroporto. Isso que eu ia te perguntar. Porque nós, brasileiros, podemos ficar por até seis meses na Inglaterra. Em solo britânico, né? No caso. O meu faz seis meses. Eu acho que deve ser. Isso seria, assim, digamos, um visto, uma forma de visto diferente? É um visto. Deixa eu ver se eu consigo explicar bem aqui ao pé da letra. Aqui é o seguinte. Quando a gente vai pra Inglaterra, muita gente não sabe que precisa de visto. Mas precisa. Por que que não é muito explícito essa informação? Porque esse visto, ele é um visto eletrônico que é concedido na sua chegada ao país, né? Não é como a Europa. A Europa, você chega, você passa a participar carimbado, não tem visto. Agora, a Inglaterra, funciona da seguinte forma. Você chega no país, faz a imigração e quando você é aprovado pra entrar no país, aí você ganha um visto de seis meses, que é um visto eletrônico. Que tem validade de seis meses. No caso, você não foi como turista. Você solicitou esse visto aí que você falou que é o family... Permit. Como chama? Family Permit. Qual que é o processo pra solicitar esse visto, no caso? Então, existem dois tipos de Family Permit. Esse, você pode vir pra cá e chegar e falar, ó, eu sou esposa de europeu e o meu marido mora aqui. Esse é pra quem... Isso é na imigração, então. Na imigração, a hora que você chega. Mas o meu não foi assim. Eu tô explicando a outra maneira. Eu queria fazer esse que chegava sem o visto. Mas o Luan achou melhor eu já pegar o visto antes. Então, é assim. Um deles, o que eu conheço pra quem é parente, na verdade, não é só esposa. Pode ser mãe, pode ser sogra, né? De algum europeu que mora na Inglaterra. Aí você chega e fala, eu sou parente do europeu, tal, né? Explica a situação, o que você é. E aí eles vão carimbar no teu passaporte o Family Permit. Por seis meses você pode ficar ali como dependente daquele europeu. Aí, no meu caso, eu fiz antes, eu entrei no site mesmo do gov.k, entrei lá e vi que existia o Family Permit, que é o visto pra quem quer ir pra lá visitar um europeu. Então, eu fiz esse pra mim e pra minha filha. Demorou bem pouco tempo. Foi bem rápido, assim. O que demora mais é pra você marcar pra fazer a biometria. Aí depende se você tiver dinheiro ou não, né? Porque a biometria é paga, não é pro governo. É paga pra empresa que faz a biometria. Então, aí eu peguei, já marquei a biometria. E fui, depois que eu fiz a biometria, o visto chegou em uma semana e meia, mais ou menos. O meu passaporte. Eles ficam com o meu passaporte e aí colocam o visto lá. Se eu tivesse com ele aqui, até mostrava. É basicamente o processo de um visto americano, né? Quando você vai fazer o visto, se ele é aprovado, fica no consulado. É, fica lá com eles e eles devolvem depois pra você apresentar na hora que você chegar. Esse foi o meu. E aí, na hora que eu cheguei, eu não tenho muito o que contar desse dia, porque foi muito fácil pra mim. Eu cheguei, não tinha fila, não tinha ninguém, porque só tinha outro brasileiro lá chegando, tipo, de estrangeiro, assim. Só tinha eu mesmo, eu não lembro de ter outras pessoas do meu lado, só tinha eu. O resto era tudo em inglês, que foi pro lado direito e eu fui pro lado esquerdo. Mas você tava nervosa pra essa chegada? Tava, eu tava super nervosa, muito nervosa mesmo. Eu tava morrendo de medo de não saber responder, porque, né, eu tinha contato com o inglês lá em Portugal, mas não tanto, né? Então, eu tava com medo. Mas eu cheguei e eles não perguntaram muita coisa, assim. Só perguntaram o que que eu fui fazer. Aí eu falei, ainda com o visto, eles perguntaram. Eu falei que meu marido era europeu, que ele morava ali. E eu tinha todos os documentos que dele eu tinha comigo, mas eles não pediram nada. Eles só pediram o meu passaporte, olharam lá o family permit, que eu já tinha, e a Liz também. E só isso, perguntaram, assim, coisas bem básicas. Se ela era minha filha, e ela era filha dele. E basicamente isso. Carimbaram e pronto. Foi super rápido. Super rápido mesmo. And welcome to the England moment. Tipo isso, né? E quanto tempo depois que você viajou pra Inglaterra? Quanto tempo depois, depois que conseguiu esse visto? O family permit ou o visto normal? O family permit, isso. Porque como você viajou já estando com ele, né? E ele tem duração de seis meses. Ou seis meses só conta a partir da entrada? Não, eu acho que conta... Olha, agora eu tô na dúvida, não sei. Tem... Pera aí, eu vou pegar ele. É um segundo. Tá. Tudo bem. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui... Já vou dizer aqui. Eu acho que ele tem a data do vencimento. Ele vence até dia 24 do sete, o meu. No caso. Então, já tem a data do vencimento. Então, você ainda tá dentro do prazo, entre aspas, né? Porque agora você já conseguiu o seu visto permanente. Agora eu tenho. Sim, mas assim, na verdade, agora, como teve todo o negócio do corona, então, eles prorrogaram. Eles falaram que iam prorrogar, pelo menos, foi o que deu na notícia, né? Que eles iam prorrogar esse prazo pra quem tava vencendo o family permit ou qualquer outro visto que tivesse. E o meu outro visto permanente, que é de cinco anos, ele chegou agora, essa semana, e mais ou menos no prazo aqui do outro, né? Quase que no prazo. Então, esse também, esse visto de cinco anos que você aplicou, ele foi basicamente muito fácil pela questão do seu marido ser cidadão europeu, né? É, é bem fácil e bem rápido e é tudo eletrônico aqui. A gente não precisa ir no lugar mesmo, ir na imigração ou, no caso lá em Portugal, tem o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Aí você tem que ir no CEF, levar toda a tua documentação, tudo original, pra você conseguir pegar o visto de Portugal. E aqui não, aqui você manda tudo pela internet, tudo eletrônico, você não vê a cara de ninguém lá da imigração. Isso é ótimo! Sim. Isabel, então, esse visto que você aplicou, foi logo que você chegou no Reino Unido ou vocês pensaram um pouco, conversaram com você e seu marido ou não? Você chegou com o Family Permanent, isso que chama? Sim. Permanent, né? Family Permanent. E assim que você chegou, você já falou, ah, já vamos aplicar a prece de 5 anos pra ver se vai ser aprovado ou vamos esperar mais um pouco, ver como é que vão funcionar as coisas por aqui? Não, eu cheguei e já queria aplicar logo de cara, assim. Eu já cheguei e já queria fazer porque quem já foi imigrante nessa vida sabe como é horrível ficar sem visto. Então, eu queria chegar e já fazer porque eu tinha medo de passar a mesma coisa que eu passei em Portugal, que Portugal foi bem mais difícil. Então, por isso que eu cheguei e já dei entrada em tudo. Já cheguei, já peguei toda a documentação minha e da Liz. A única coisa que impediu a gente de fazer bem logo, assim, foi porque aqui não tinha datas pra fazer a biometria. Aí eu tive que esperar um tempo pra fazer a biometria, pra daí conseguir terminar o processo do visto. Então, demorou um pouco, por isso que acho que foi seis meses, quase seis meses, na verdade. Foi de fevereiro até agosto. Tanto que o da Liz ainda não chegou. O da Liz, eu não pude fazer a biometria dela porque eu não consegui data e ela só fez a biometria agora, faz pouco tempo. Então, o dela talvez demore um pouco pra chegar ainda. Mas a gente já deu entrada. No caso, como vocês estão com o visto, que tá com prazo de validade a vencer, mas já estão num processo pra um outro. Quando esse atopo vocês estão vence? Vocês conseguem ficar aí de forma legal ou vocês ficam ilegais até chegar a essa segunda opção, que é o visto de cinco anos de residência? Você sabe responder essa pergunta? Então, eu acredito que a gente fica legal porque a gente recebe um papel, quando a gente dá entrada, a gente recebe um papel, não. A gente recebe um e-mail e nesse e-mail tem um PDF dizendo que você tá em processo de visto. Só que eu acredito que não demora tanto tempo. Por isso que ninguém chega a ficar sem visto aqui, entendeu? Por isso que não é assim tão preocupante. É só demorou mesmo por causa da situação que a gente viveu nesse começo de ano. Mas a maioria dos relatos diz que não demora tanto tempo. A maioria das pessoas que eu conheço aqui não demorou. Olha, eu tô muito impressionado com essa facilidade que a Inglaterra oferece, porque o que a gente mais escuta aqui no Brasil é que são carrascos, né? Os ingleses e os espanhóis, pra brasileiros, sobretudo. Eu não sei, a minha experiência, né, por enquanto, está sendo boa, né? Você foi, né? Tá sendo muito privilegiada. A sua irmã perguntou aqui quando que você pretende visitá-los novamente. Depois que se mudou pra aí, você já veio ao Brasil? Depois que eu me mudei pra Europa, eu já fui pro Brasil. Mas daqui da Inglaterra ainda não, né? Eu fui pro Brasil em setembro do ano passado. Inclusive, eu fui pro casamento da minha irmã. Eu fui especialmente pro casamento dela. Então, fui em setembro do ano passado. E agora, que eu tenho visto, né? Por isso que é bom também você estar legal num país, porque você pode sair do país. Que a pior coisa é você estar num país preso, naquele país. Então, agora eu quero ir em dezembro ou janeiro, mas não sei se vai ser possível. É, infelizmente, tem muita gente que vai e fica 3, 4, 5 anos, às vezes, e não pode visitar a família porque tá ilegal. Se for, se vier pro Brasil, não volta mais, né? Eu conheci pessoas em Portugal que já estavam há mais de 10 anos irregular lá em Portugal e nunca tinha voltado pro Brasil, nunca tinha feito visto, nada. E agora me conta, com relação a sua filha, que tá com 3 anos de idade, deve ser a que é aquela idade, na verdade, não deve, é a idade, em que as crianças querem saber de tudo e perguntam tudo, né? Como que é essa convivência pra ela? Como é que você enxerga de fora meio que esse aprendizado bilingue na cabeça dela? Então, pra ela tá sendo muito natural. É incrível, assim, eu como mãe, a minha sogra também tinha medo, as avós, né, todo mundo que ama ela, né, tinha esse receio de como que ia ser quando ela viesse pra cá. Porque ela ouvia música em inglês, porque a gente sempre colocou música pra mim lá em inglês, desenho em inglês, quando tinha a possibilidade de colocar, a gente sempre colocou. E, inclusive, lá em Portugal, eu fiz Airbnb, então eu tinha muito contato com o inglês diariamente, no verão, principalmente. E aí o povo conversava com ela em inglês, então ela tinha contato, mas ela só falava português, praticamente. E aí foi muito, tá sendo muito natural pra ela. Inclusive, ela vai nos parquinhos brincar, e ela chega, assim, conversando em inglês com as crianças. E não é, e é verdade, assim, é difícil de acreditar, mas é verdade. Eu acredito, super, acredito muito. Então, e ela vai começar em setembro agora, dia 3, e ela vai começar a escola. E eu digo uma coisa, é uma semana que ela vai ficar na escola, ela vai voltar falando muita coisa em inglês. Porque só dela assistir... É, ela, se a gente continuar morando aqui, né, ela vai ser uma inglesa, né, porque ela vai aprender o inglês britânico na raiz mesmo, né. Então, e ela só de assistir filme, de assistir desenho, porque a gente só assiste coisa em inglês, praticamente, aqui, né. Nem TV brasileira a gente não assiste, então ela só tem contato em inglês. Só assim, ela já tá falando muita coisa. Eu até... Pode falar. Eu até tenho medo, no começo eu tinha medo que ela aprendesse inglês, agora eu tenho medo que ela esqueça o português, porque ela fala muita coisa em inglês. Ela não fala... Ela não fala mais obrigada, ela não fala mais por favor, ela só fala please, thank you, ela não fala mais. Então, eu fico preocupada com o português. Não, mas essa coisa é o importante, vocês treinarem o ouvido e a fala dela, você, pai, mãe, né, o Luan também. Porque uma coisa que eu vi esses dias, e que eu super concordo, que futuramente eu vou entrevistar alguns pais, um dia é um pouco diferente da sua situação, porque ou o pai ou a mãe é o europeu, e o outro é o brasileiro, né. Então, eles têm essa criação bilingue dentro de casa. Você não. Você acha que vocês vão ter só o português dentro de casa, porque vocês não devem falar só em português com ela, e o inglês, ela vai ser a língua sociável dela. É. Então, eu acho que não perde, sabe. E, sobretudo, porque você é uma pessoa que é uma influenciadora, tem o seu canal no YouTube, vai estar constantemente passando esse conhecimento para as pessoas, e eu acredito que ela vai se engajar nisso muito cedo, porque você postou umas fotos dela esses dias, porque ela está bem blogueirinha também. Engraçado que ela é muito... Ela é muito o seu estilo em miniatura. É, é verdade. Ela é a cara do pai, mas ela tem o gênio da mãe. Isso é verdade. E com relação a estar morando aí, o que vocês pensam hoje em dia, né, tendo essa realidade do Brasil, e agora, por já terem passado por um outro país, que foi Portugal, estando na Inglaterra, vocês querem fixar a raiz aí mesmo, ou vocês querem ficar uma temporada, pretendem voltar para o Brasil? Qual que é a tua mentalidade sobre isso? A minha família vai ficar brava comigo, mas eu estou amando aqui a Inglaterra. Olha o que eu falei do início, de que eles não sabiam de alguma coisa que estava por vir. É, não, sempre é assim mesmo. Então, Portugal, eu amei também, mas não é um país que eu quero morar, entendeu? E criar a minha filha. Apesar de lá ser um país super seguro e tal, é muito legal lá, maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, vá para Portugal, mas eu quero ir lá para as férias. Agora aqui, eu estou assim... Não sei, eu senti aqui diferente, eu gosto das pessoas que eu estou conhecendo aqui, os ingleses, sabe? Apesar de todo mundo falar que eles são fechados, até acredito que eles são um pouco mais fechados do que a gente, mas eles são, assim, muito simpáticos, eles conversam, eles puxam conversa. Até esses dias no parquinho, eu estava no parquinho, uma inglesa foi lá e comprou sorvete para todo mundo lá no parquinho. Assim, sabe? Tipo, eu falei, nossa, essa inglesa é meio brasileira, não é que brasileiro faz essas coisas, assim, né? Sim. Então, o Luan mesmo, ele sempre conta... Vou repou meu café aqui. O Luan sempre conta que os ingleses que ele trabalha fazem brincadeiras, sabe? Conversam. Então, eu estou gostando do povo daqui. Aqui o salário é bem melhor do que Portugal. E é, assim, comparando com o Brasil, não sei dizer, acho que é bem maior, assim, para uma pessoa que trabalha em um serviço mais simples, você ganha muito mais do que no Brasil. Você pode fazer a mesma coisa, né? Então, o salário é bom, tem casas boas, as escolas são boas, é tudo bom aqui. Acho que o problema daqui talvez seja um pouco de violência, assim, né? Mas não é igual no Brasil também. A cidade que eu moro aqui é super calma, muito tranquila. Então, eu estou gostando daqui. Eu acho que eu moraria aqui. Sinceramente, acho que eu moraria, assim. Se eu pudesse... Você mora aí já e já vai ficar, eu creio. É, eu já moro aqui, né? Já posso morar aqui. Qual é a sua cidade mesmo? O nome é Middowich, o nome da cidade. Middowich. Que é nas proximidades de Manchester, né? Que você falou? É. Vou escrever o nome aqui. Tá. E é bom a gente frisar, gente? Porque ela está falando dessa qualidade de vida para a cidade que ela mora, né? Não vai se iludir achando que se você for para a Inglaterra, vai ser mil para Londres, que vai ser mil e uma maravilhas. Não, porque Londres é uma cidade global, cosmopolita. Então, muito cara. Com certeza. Lá, a gente sabe que se você vai para Londres para um trabalho simples, o que você ganha em Londres, fica em Londres. Lá, a casa que a gente paga aqui, um aluguel de R$550,00, com certeza, lá nem casa a gente ia conseguir, provavelmente, porque cidade mais global, como você falou, é mais apartamento e tal, né? Tem uma vantagem... Uma das vantagens que a gente gosta daqui é que a gente tem a opção de morar numa casa. Eu gosto de apartamento, já morei em apartamento, gosto, acho bem seguro, mas como aqui tem mais segurança, morar numa casa também é bom. Aqui tem quintal, ali você pode sair, pode andar de bicicleta aqui no quintal, tudo. Essa é uma das vantagens também de morar aqui. E no interior também, né? No interior do Paranaense, mochou o R. Esse R que eu acho interessante, que eu acho que deve mudar, influenciar muito bem no inglês, sabia? O Luan chegou a se formar, que você falou então, né? O quê? O seu marido chegou a se formar antes de viajar, não foi? Ele se formou. Vocês dois já averiguaram essa possibilidade de validar os diplomas de vocês ou não é possível no seu caso que é direito, no dele que é engenharia? Eu não olhei o meu. Aqui na Inglaterra, o meu eu não pesquisei porque eu não tenho mesmo interesse de trabalhar com isso. E o dele, eu não lembro se ele já olhou ou não. É que na verdade o Luan tem, ele validou o diploma dele em Portugal, então ele é engenheiro em Portugal. Então aqui, eu acho que ele pode trabalhar como engenheiro por causa de Portugal. Agora, se fosse do Brasil pra cá, eu não sei dizer. Eu não sei mesmo. Ah, isso é muito bom. É, ele conseguiu, na verdade, como é que fala? O CREA. Lá no Brasil é CREA, né? O CREA. E aqui, lá em Portugal, eles têm um acordo com o CREA do Brasil e aí ele conseguiu ser engenheiro em Portugal. Então, em Portugal, ele é engenheiro. E aqui, eu acho... A engenharia não muda muita coisa, né? Os termos são basicamente os mesmos. Tudo envolve cálculo. É. Cálculo é igual em todo lugar. Direito que é uma coisa que, ai, meu Deus do céu, em cada lugar vai ser diferente, né? Então, é bem complicado. Tem sua lei, tem sua lei. Exatamente. E agora, me conta o que você pretende e prepara aí para os próximos vlogs do seu canal do YouTube. É, então, eu estava mais focando em Portugal, né? E porque, na verdade, a minha maior experiência, por enquanto, é em Portugal. Eu estou esperando, assim, né? Pegar um pouco mais de experiência aqui para não falar nenhuma bobeira lá no YouTube. Mas, eu quero agora começar a falar mais daqui e pretendo, espero que passe logo toda essa fase que a gente está vivendo para eu poder fazer umas viagens aqui na Europa, né? Porque uma das vantagens também de você morar na Europa é porque viajar pela Europa é muito barato. Nós não viajamos muito ainda. A gente só foi para a Espanha. Daqui, assim, morando aqui, né? Nós não viajamos muito porque também, a gente não conseguiu lá em Portugal. A gente trabalhava muito em Portugal e aí, quando eu podia viajar, eu fui para o Brasil, né? Aproveitei a oportunidade para ir para o Brasil. Mas eu pretendo viajar mais, dar umas dicas aí para quem quer viajar com criança, principalmente, porque é bem complicadinho, né? Viajar com criança. Então, eu pretendo... Que país você quer muito conhecer? Ai, vários. Eu já quero ir de carro aqui para o país de Gales, que é perto, já falei para o Luan, que é uma possibilidade, né? Agora, diante de tudo isso, é uma possibilidade. Mas quero ir para a Itália, quero ir para a França. Nossa, eu quero... Eu quero ir para o Marrocos, que é do lado de Portugal. Quem vai para Portugal, mora no Algarve, vai para o Marrocos, que é do ladinho lá de Portugal. É verdade, é muito perto. Quero ir para o muito lugar. Mas é isso aí, a gente tem que correr atrás a cada dia para aumentar o nosso leque de sonhos para que eles possam se realizar cada vez mais. É, é verdade. Saber, ele está dando o nosso tempo aqui agora, as lives do Instagram são uma hora, né? O tempo determinado. Então, eu queria muito, muito te agradecer de coração por ter topado. Eu fui meio louco, assim, fui mandando mensagem, né? Aleatoriamente. E aí, consegui o teu contato. Eu sou muito grato desde a primeira resposta. Quero dizer que a gente vai continuar se comunicando, porque eu quero levar a sua amizade aí para a vida. Foi muito bom saber da tua experiência. Eu soube de muito mais coisas, assim, envolvendo Portugal. Nosso foco aqui hoje foi só em Inglaterra. Mas a gente acha uma pessoa muito especial, muito batalhadora, por ser uma mãe, assim, de uma criancinha tão pequenininha e estar passando aí por todos esses desafios que a vida está te propondo como uma vencedora mesmo. Então, muito obrigado de coração por ter aceitado. Eu que agradeço a oportunidade. Juntos novamente. Sim, vamos fazer. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo. Acho que foi... Era para ser essa live, né? Porque a outra pessoa não pôde participar. Então, era para ser. E eu espero te conhecer aqui, né? Quando você vier para cá. Ó, a Juliane, né? Sua irmã? Sim. A Juliane falou que daqui uns dias vai tentar te visitar. Já vamos fazer aqui uma excursão de viagem, Juliane. Me coloca no pacote e me leva na mala para a gente visitar todo mundo, a Isabelle. Sim, pode vir em casa que a minha casa é bem grandona aqui agora. Tem uma casa bem grande. Dá para dormir na sala, na outra sala, que tem duas salas, no quarto. E dá para todo mundo vir. Você está convidado. Espero que você venha logo para cá. Para morar, né? Talvez. ou para passear. É um grande sonho, né? Isso. Vem para cá e quem sabe até a gente faz uma viagem junto no futuro. E vamos fazer outras lives também, conversar aí com o pessoal, fazer perguntas e... Obrigada mesmo. E você também. Quero te dar parabéns pela iniciativa, né? De começar essas lives. Agora, todo mundo que... As pessoas geralmente querem saber sobre esse assunto. e é bem legal de conversar... A minha irmã... Se tem quintal, leva até a barraca. Opa! Tem quintal. Dá para dormir até na barraca. Cabe muita gente. Então, parabéns pela oportunidade e espero muito sucesso para você. Muito obrigado. Essa é a forma que eu encontrei de ficar perto do que eu gosto, né? Que esse assunto... Adoro debater esse assunto. Eu acho muito interessante. Queria adiantar aqui para vocês que a ideia era basicamente só uma série com quatro lives. Hoje é a terceira. Semana que vem a gente vai ter a Márcia Percival, que também é uma youtuber de sucesso que mora na Austrália. Só que eu acabei vendo que a gente pode ir muito mais além do que isso, né? São quatro países que eu peguei inicialmente, só que a gente tem mais de 200 países. Então, por que fixar só em quatro? Então, semana que vem é a última live dessa primeira série, mas já tem duas outras aí engatilhadas que eu ainda estou definindo o nome. Mas a gente já vai seguir direto aí. E é bom conversar lá. Às vezes a pessoa não quer nem ir morar em outro lugar, mas às vezes a pessoa quer saber como que é para ir passear, né? Conhecer e tal. É bem legal. Exatamente. Não só para morar, mas para viajar também. Toda essa experiência e dicas. Às vezes a gente não percebe, mas muitas dicas a gente vai soltando aqui aleatoriamente sem saber. Mas é isso mesmo. Então, muito obrigado. A gente vai se falando. Tá bem. Tá bom se eu ia falar alguma coisa? Eu ia falar obrigada pelo meu ex-chefe, juiz ali que mandou dizendo que eu era uma assessora muito competente. Obrigada. Alô? Monta uma filial aí na Inglaterra e coloca ela para trabalhar. Fica a dica. Tá bom. Meu bem, então, mais uma vez, muito obrigado mesmo de coração. Obrigada a eu. Grande beijo para você. Beijo na sua filhinha. Espero que fique tudo bem. Tá bem. Abraço aí no Luan também. Eu acho que é muito legal o que vocês estão fazendo para a filha de vocês e para a vida de vocês. Meus parabéns. Tá bom. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Se Deus quiser, até a próxima. Tchau. Meus queridos e queridas, hoje a live rendeu, hein? Foi muito bom esse papo com a Isabelle. Então, semana que vem, nós teremos aqui Márcia Percival. Daqui a pouquinho eu já vou postar o card lá com horário e data certinho. Dessa vez não vai ser no sábado por questão de fuso horário e compromissos da agenda da Márcia. Mas eu vou deixar tudo especificado ali, tudo organizado para vocês ficarem atentos a essa live. A Márcia, ela também é um youtuber que tem dois canais. Ela é cearense, mora na Austrália já há bastante tempo. Ela tem um canal em português, um canal em inglês, administra dois Instagrams. Então, muito conteúdo. Ela é uma enciclopédia australiana completa. Daqui a pouquinho eu deixo tudo lá para vocês. O meu muito obrigado aqui a quem conseguiu assistir. Eu espero que eu consiga fazer mais alguma coisa com a Isabelle futuramente, porque eu gostei muito desse papo que eu tive com ela e com tudo que eu vim coletando com ela aí de informação antes da live. Foi tudo muito bacana, muito interessante. Tudo muito gostoso de fazer. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo que tirou esse tempinho aí para assistir. Quem não conseguiu, não tem problema. Nosso tempo está encerrando aqui, mas dá tempo para falar ainda. Que a live vai ficar salva ali no meu IKTV. Eu vou dar um jeito também de salvar e mandar para a Isabelle, que eu acho que ela vai postar lá no canal dela do YouTube. Que é Isabelle Fogaça. Ela tem um canal onde ela fala de toda a experiência dela lá em Portugal. e está dando umas dicas também sobre essa atual vivência lá na Inglaterra. Então, vou deixar tudo aqui para vocês no próximo Stories. Por favor, quem gosta aí de dicas de viagem, ela está dando várias no Instagram também. Se não quiser seguir lá, eu vou deixar o arroba dela aqui nos próximos Stories. Jessica Gatês e Asaka, meu amor, muito obrigado por ter assistido. Eu quero ver se você assistiu tudo. Eu vou te pedir um resumo daqui a pouco, hein? Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Gente, muito, muito, muito obrigado. E aí, gente, muito, muito obrigado.